A gente nessa cama de novo O que se sente Pode ser bem Vindo na minha casa Pra ter uma hora de armar do ar E se o agarrar me sentar Você não gosta Você gosta da conquista Ah, é o maior Como eu fico nessa casa Como sobrinho Que o salvo do rosto Eu venho aqui e me afastou errar Pra ter uma hora de armar Pra ter uma hora de armar Eu preciso aprender A falar não foi Esse ser gostoso Ah, é o maior Como eu fico nessa casa Como sobrinho Eu venho aqui e me afastou errar Pra ter uma hora de armar Eu preciso aprender A falar não foi Esse ser gostoso Tchau, tchau.